Olá, assalamu alaikum, tudo bem? Vou falar sobre o casamento dentro da mesquita, a realização do casamento, do contrato de casamento dentro das mesquitas, né? A gente tem visto aí que tem acontecido bastante pessoal fazendo casamento ou querendo fazer casamento na mesquita, mas antes eu quero que você ative o sininho se não já estiver ativado, curta esse vídeo, que se inscreva no canal que é muito importante e que compartilhe, compartilhe esse vídeo em grupos, bom, em todo mundo tem muita gente fazendo aula e a gente precisa trazer algumas informações que as pessoas às vezes confundem, não é? Então, vamos lá, casamento na mesquita, tem gente que casa na mesquita, tem gente que fala que casar na mesquita traz bênçãos, traz mais bênçãos e, na verdade, não existe, e diz que é suna ainda, né? Na verdade, não existe nenhum hadith autêntico, nenhum, que mostre, que diga, que ensinure que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se casou numa mesquita. Eu vou explicar por quê, porque para que algo seja suna, precisa ser algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pelo menos fez, comandou, mandou fazer, aprovou que fosse feito, ou permitiu que fosse feito. Ele permitiu, o mensageiro de aula me permite fazer tal coisa? Ah, permito. Então, você pode já até dizer, ah, ele permitiu, mas nada disso aconteceu. Nenhum dos casamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nem dos seus companheiros, nem dos sahabu alaihi wa sallam, nenhum ocorreu dentro de uma mesquita. Sempre foi na casa de um ou na casa de outro? Sempre foi. Nunca ocorreu numa mesquita. E dizer que isso é suna, é mentira. E quando você acha, ou alguém acha, que se casar dentro de uma mesquita traz bênção, aí você já cai na questão da inovação. Por quê? Isso não está escrito no Corão, não está escrito na suna. Ninguém disse isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nunca disse isso. E se fosse alguma coisa realmente diferente de você fazer isso em casa, ele teria dito. Porque o casamento no Islam é muito importante. Então, essa história de casar na mesquita não faz nenhum, nenhum sentido. Até mesmo, ah, eu quero fazer shahada, tem que ser na mesquita. Isso também não muda absolutamente nada. Shahada, o que muda é a sua convicção. Se você tem ou se você não tem. É isso que eu queria falar. Não existe nenhum radício autêntico mostrando isso. Não tem nada no Corão dizendo isso. E tudo que as pessoas tentarem usar, na verdade, é ginástica mental para tentar manipular e convencer das ideias erradas, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre algumas regras, né? Sobre realização do casamento no Islam. Vocês vão ver como é simples. Então, curtem aí. Escrevam nos comentários se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo. Se não, eu não faço. Pronto. Fica na paz.